Que linda Tô de águia, mano, já Pelo amor de Deus Tô de águia, tô de águia Ai, tá dando retorno na voz do Pajamut É o do Frost, é o do Frost Já mutei, já mutei Não vai entrar na sala É, pô, seu deserto Vai, seu deserto Voltei gelo, soltei gelo Eu, eu Mano, Frost, tá com a do jogo, Frost Tá com a do jogo, Frost Não joga, velho Não joga Ô, mano, vai Vai cada squad pro teu bagulho aí, mano Cês vão ficar falando pra caralho Opa, pra caralho aí todo mundo Tomei, tomei, vai tomando Ô, 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 vou mutar aí Xinguou, vou mutar Fica na minha emoção, mano Vou descer pra carro de baixo Que eu sei que eu vou xingar, velho Então desce, vai, rala, some Puxa também, puxa também Tu xinga toda hora Eu posso me desculpar, pô É Caô, Frost, preciso descer não Caralho, que isso, rapaziada Tô na boca de deserto Tô na boca de deserto Cadê, mano? Cadê, mano? Desce pro squad de dois Vou nem abrir Ah, mano, mas eu não sei lá embaixo Bora pra carro de baixo Bora pra carro de baixo Bora pra carro de baixo Bora Caralho, mano, que mora, fi Porra, tu também tá abrindo um monte de coisa, mano Tô abrindo nada Os caralho todos Nem deu Deixa eu descer pra carro de baixo também Abriu 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 agora Que isso, rapaz É Ninguém canta no banderão, tá Que? Primeiro rounds me lançando banderão na cara dos outros Rapazata, double kill Morreu shit agora Filhão, tudo na primeira larga, meu Deus. Na primeira tudo larga. Ainda? Já foi de ralo. Frosch, Batatá já foi de ralo. Nossa, Teuzinho. Olha, você está fazendo o que? O que você está fazendo? Você está escutando um troço aí como o Lucas, eu estou dando um surto. Cinco? Quem é esse Flaminense? Bom dia, minha chapa. Deixa eu abrir a anima aqui, calma aí. É a pessoa ia já, coisa boa. É a pessoa ia já, coisa boa. É o que? É o que? O que é isso? Dez um pouco mais lá para enquadrar. Não, sobe. Ah, tá. Mano, para mim era a webcam. Aumenta um pouco, está muito pequeno. Olha, Levi, está bom. Porrada está com nada, rapaziada. F... 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 Hã? Cadê? Como que é? F, o quê? F, o quê? Estava minuto. É F, o quê? O quê? Vou aumentar. Pronto, duplicou a tela dos discos Lagadão Vamos assistir no mínimo Enquanto para de lagar Enquanto para de lagar Pronto Minha F11, o sossego Lineador mobile Contro aleatório Ai, amassando Double kill No 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os menores jogam muito. Caralho, o que é que a gente vai lançar aqui? O que é que a gente vai lançar aí? O que é que a gente vai lançar aqui? Não vai lançar aqui. First blood Double kill oi 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 ai, mano esse cara a Viada tem ai Que Ódio Viada para de entregar meu deus around era só levando aquele Cês jogam junto todo dia, cê porra, caralho, e aí? Eles tão de sacanagem com a minha cara, que você... Ô, Frost, eu voltei porque o cara ia pegando nossas costas, mano. Fazer o quê ali na frente, cara? Lá embaixo nas nossas costas rustando, e três na nossa frente. Dá só, que mentiroso. Escarabalho muito... Acertaram o chifre do teuzinho, acertaram o chifre do teuzinho. Ainda. Vou levantar a piroca aqui agora pra acertar. A direita, mano. O chifre do meu também. Olha aí, poxa. Caminhão, né? Tem um esquipim, tem um esquipim aqui da esquerda. Mano, vou passar a capa pra vocês. Tem esquipim na esquerda, dois esquipim. Tão avançando aqui, tão avançando em mim. Teuz empinou tudo. Já joga, já joga lá, velho. Teuz empinou tudo. É dois aqui na esquerda, vamos pegar esses dois aqui, mano. Ah... É o Snoke mais um, vem, vem, vem. Encaro a costa. Pulou a casa. Só deu o Snoke. Boa, já joga pra mim, já joga pra mim de novo. Só deu o Snoke. O Snoke aqui mesmo. No B8. Finalizei. Joga pra mim, joga pra mim. Tô ouvindo o passo. Joga pra mim. Joga pro Teuzinho porque ele tá com 400 de dano. Tô jogando, tô jogando. Eu tô chegando aqui na costa. Tô e lixo no Teuzinho. Vou pegar, vou pegar a costa. Ai... Boa. É isso, Coy? Caralho, esqueci de mudar o bagulho, senão a live vai cair. Fodiu. Menor. Menor. Quase que a live cai. Ficou esqueci de mudar ainda. Ainda tá RP. Não, não pode não? Não. Claro que não, né? Daqui a pouco cê joga, cê joga um pouco. Eu não sei se essa live dele tá com delay, mano. Tá na buia. Deve tá, mano. Que buia, cara. Tô na animo. Não, não é tu não. É o Snoke. É o Snoke. É o Snoke. Quero me acertar o peito daqui, viado. Tem dois. Um abriu. Fica pra uma cara. Tem um no fundão, tem um no fundão lá. O Snoke tá na plataforma lá embaixo. Tem um passando direitona, viado. Tem um passando direitona. Tem um no que é muito ruim, vai tomar no puxo. Tem um passando direitona. O Snoke tá franqueado. A gente não tá jogando franqueado. É a três aí só, é a três aí só com vocês. Mano, o Vitinho tá colando aí. O Vitinho tá colando aí. Se você é roxado dá pra mim, dá um convite pra vocês. Tá bom, a gente tá o Snoke. Tá no contêner. Mano, foi Snoke tá dando convite pro Vitinho, viado. O Snoke tá dando convite pro Vitinho, viado. Ah, cadê o bar, viado? Tem um fio. Tem um menor pro lado. Tem um direitona, teuzinho. Marca lá, viado. Tem um direitona. Ó, avançou aqui no contêner da frente, o GM. O que é que tá casando? O Froice? O que é que tá casando por detagem pegar isso aqui? Ele tá encostado aqui. Ele tá na ponta aqui, meu? Na minha ponta? Ele tá aqui na direita. Calma, viado. Assinou um viado. Ah, viado. É otago, mano. Tem um outro aqui também. Eu tô com a minha idade de bosta. Ah, teuzinho foi de boa falando de cara? Não, foi, foi. Tô com a minha idade de bosta. Ah, teuzinho foi de boa falando de cara? Não, foi, foi. Não, teuzinho vacilando, cara, vai sozinho cold. Meu Deus, eu faço a cof, viado. Pensei com o maluco de branco. Me tinha pela direita. Marca, mano. Perdeu um por causa de um erro, cara. Fala, minha tropinha Livezinha tá on 4x4zinho dos cria aí, ó Tomando um couro aí pros alemão Mas é isso, atividade dobrada tá na pista Meu Deus, viado, vamos, vamos Esse time tá só entrega Os caras brincam muito Porra Avança, cara O linkzinho tá na bio, tropa Livezinha tá on Então, ó Esquece, a raiz tá pro lado Porque pra cima tá lotado Dá um papo, Drax Ó o homem do emulador aí, ó O melhor do cenário Faz gelo, faz gelo Falei, botão Fé, minha família Livezinha tá on Então, ó O linkzinho tá na bio Tá no status também Atividade dobrada tá na pista 4x4, gostaria Ai, piada, gosta, mano Tô falando duas escadas, piada Ah, mano Tem um escada, tem duas escadas Dois escadas Vai ver isso Ele veio, ó, piada Não, tem gelo Não, tem gelo Ah, pulou, pulou Mano, não tinha mais gelo Eeei Acerca, que time doente Triple kill, cara Triple kill desse cara No controle total, mano Não, do flame Caralho, velho Também cês caiu ali no meio feião, viado Já deitou um Mano, levei um, caralho Triple kill do flame, mano Cês tão de sacanagem, mano Cês tão de sacanagem Caralho, viado Cês caras tudo ruim Cês peidendo pro cara, mano Peidendo o que, puta Que que adianta cê deitar o cara Que eu deixei um tiro, moleque Pelo amor de Deus Mano, é só não ficar, mano Tem os Itodoro, mano Cês caras muito tigado Cês caras muito barulho Caralho, bora jogar aí, parceiro Cês foder Bora, mano Bora, bora mais uma Só pra amassar cês caras mesmo E outro Ah, olha o cara, velho Pra quem remove ele, viado Chama logo, mano Ninguém removeu ele não, cara Eu sou o dono da sala O bagulho bugou então, mano Meu Deus Mas quando é que tá da sala, fi Pra mim tinha removido Pareceu assim Como se for removido Snook carregado A bagulha foi de x1 Valendo um 300 Aí, x1zinho X1zinho Quero jogar X1zinho X1zinho Quero jogar Quero jogar Eu quero, eu quero Isso aí, ó Vai ser 2x2 ganha Não, tá certo Eu peguei a visão Então, eu peguei a visão Sim Mas é, porra Mas vai ser 4 salas Vai ser bonitinho Então, vamos então Cadê? Deixa eu ver aqui Quem tá no Discord Que eu vou fazer o sorteio agora Eu vou escolher Quem vai jogar? Eu Patatá Frost Não, o Drax não vai jogar não Patatá Vamos Quem vai jogar? Eu quero jogar Então, Patatá Frost Mia Falta mais um Eu, eu, eu O Teu O Teu O Teu Calma aí Então Então vai ser Mia Contra Patatá Teuzinho contra o Frost Cria a sala aí Pode criar Quem vai primeiro? Vai ser, primeiro vai ser Frost e Teuzinho Caralho, mano Teuzinho Não, vai ser Mia Mia e Patatá primeiro Primeiro vai ser Mia e Patatá É Não Vem, vamos lá Cadê Mia? Vem Mia Vem Mia E vem Patatá Já tô aqui na sala Já tá na sala Deixa os caras ter lá Deixa os caras ter lá Não, vai ter lá não Vai olhar a live Vai pra live Vai pra live Vai pra live Não vai ter a live agora não, filho Chama pra ter lá, né Olha a live, cara Já deram o gol Não tem como ver a live agora, filho Não tem como também, mano Então vou abrir a live aqui Deixa eu abrir a live aqui, então Já começaram Caralho, é tudo? Caralho, vocês são muito pão no cu, né? Pão, né, pô Mas tá com o gelo infinito? Eu acho que tá Calma aí, eu abri a live Já abri a live aí pra vocês Não, mano É só ir pra live, mano Vai ter lá a live Aqui na live, mano Qual que é o nome da live? Mano Passa o link pra ele aí Tá lá no grupo da resenha Passa pra ele aí, Frost Botou no disco de gelo Eu tenho X1 dos Mobile, hein X1zinho dos Mobile, hein Vê, eu vou morrer Eu não sei onde ela tá, mano Ué, por que que o Patata tá usando a conta do Frost? Porque o Frost tá usando a minha Até aí, Mac Mas o Frost Tem que começar a prestar Mas o nome é o mesmo, viado Voltei, viado O nome é o mesmo Mas ele tá na organização E você não Vem, quando tiver bagulho Em posição de gelo Joga na conta dele Viaja Cês tá fazendo o que? X1 vai lá no Dima O meu Eu não tô conseguindo ver a transmissão dele não Tá só carregando Também não Tá só carregando Vai na Nimo, cara Eu já perguntei qual que é o nome J. 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 Acharam a live? Acharam a live? Foi lá em Cabo Free Achou? Vou mandar ai no geral, olha ai Eu quero mutar a live, só que eu não to conseguindo mutar a live, viado Pra ficar só na causa do story Eu já achei, olha o seu jota, cegado em pai Pra jogar ai também, velho Pra jogar Achei, achei 1x0 pra lendinha do gordinho da sanfona Vale quanto time ai, vale quanto time Fala, velho, agora que eu vi, perdão E ai meu jovem, que time, que time, quero jogar Mano, só vamo, mano Vamo jogar, vai ficar maneirinho, vai ficar maneirinho a live Compartilha ai, quem ta ai, ta ligado Daquela moral Ai rapaziada, pra quem não conhece o Velho Só foi um dos organizadores da God Quando eu entrei no cenário Um dos que me acolheu bastante Hoje em dia ele ta na Ta na ENTZ, ta ligado Todas as oportunidades, todo bagulho grande que eu já joguei Black Gago Geral que eu já joguei Foi por causa dele, ta ligado Então tipo assim mano Gratidão total por esse cara mano Papo reto E hoje ele ta ai como um dos nomes da Da ENTZ né Na ADM ai da organização Bota pra eu jogar Tu vai jogar a próxima fiado Você vai jogar o próximo x1 Ah Então aqui a tropia na sala Para rapazão X1zinho insano Aí ó Bereco Preciso de mais um pro x1 Meu nó te chamou ai ó Te desafiou Olha aqui Olha aqui eu sou Bora Bereco Olha aqui viado Eu sou o depois E teuzinho é o próximo Pode ir para? Que? E teuzinho é o próximo Mas vocês são os próximos cara Baraco vai não Baraco Bereco correu? Correu Correu Mano eu to com uma Leogo aqui do meu lado Meu filho Que? Ela ta de oncinha Ele vou levar na minha cara Ó rapaz To em live rapaz Parou Não mano Putaria não Correto mesmo Ela ta de oncinha já Bebidão de onça E eu levo na minha cara Com a cara de leão Qual não é para lhe tentar o jogo? Então filho Vou negar essa partida Ta ligado? Não Não dá problema pra mim Não dá problema pra mim Três a zero pra tatá tropa Fé meu trapei Depois eu volto mais tarde Féi mano Tu me juro Oi 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 Matilde Pega três reais pra nós hoje Vou botar pra semana toda mano 10zão Bora bora É Mia Cadê Mia? Mia ta parada na Na base Que aconteceu? Saiu da base Não Tá parada na base Não Manda mensagem lá mano Deixa eu dar pra jogar Pô TBS Tem diário Tem diário SD Tem x-treino 8 horas Ah errei Pinou tudo Poxa Um tiro não to sonho Não mano Tiro não to sonho A Mia ta pinando tudo A Mia ta pinando tudo A Mia ta pinando tudo Tu não ta nem atirando na live viado Agora ai Se pega A Mia Jardim O cara Eu não lido É Vídeo O cara De 9x4 contou Que isso Tadinha Ta pinando tudo O tiro dela na cara O cara Ta pinando tudo O tiro que ela te dá na cara Ta pinando tudo 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 Quem ganhar aqui, joga a final com quem ganhar a outra. É claro que eu vou ganhar do Frost, né? Tá maluco. Arrumou outro cara aí, pode jogar, mano. Mano, se eu jogar no mobile, tu perde. Vamos, filho. Perde sim, Jota. Eu te amasso, meu filho. Tô te falando. Drax tá tomando 7x0 pra mim, porra. É outro Drax, mano. Acho que eu tava falando dele, outro Drax. É quanto jogo aí? 4x0. 4x0. Olha isso! Ele... Caralho, que bala. Nossa Senhora. Vambora, Mia. Dá tempo, Mia. Dá tempo de se recuperar, Mia. Vambora. Vão jogar. Se solta. Você mais sabe que é complicado, rapaziada. Sabe por que que é complicado? Patatá é jogador de 4x4, de x1. Eu não escolhi quem era pra jogar não, mano. Eu só deixei... Minha jogadora de... Minha jogadora de camp. Se for pra mim escolher, pô. Escolhi qualquer um, hein, mano. Pra mim não tem esse bagulho não. Escolheu aí, ó. Essa é a maior experiência do mundo. Um jogador de 4x4, quanto mais jogador de camp. Não. Ah, pinei já. Boa, Mia. Boa, Mia. Ruxa, Mia. Dá um tiro, Mia. Ruxa. Morri. Ruxa, filha, ruxa, 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 ruxa. Ah, ainda bem que eu não acertei. 5x0, Patatá. Posso jogar, mano? Ué. Oi, Teuzinho. Oi. Não é tu que tá falando na live, não? Não. Ih, tem um tal de TT querendo jogar. Vai jogar, mano. Vou te encaixar pra você jogar aqui. O X1 custa o meu. Eu não tava conseguindo botar a live, não, velho. Pode ficar só no Discord. Tem o menorzinho querendo jogar. Pode jogar sim, mano. Pode jogar. O X1zinho na live, que ninguém vai loucura, velho. Vai abrir uma vaguinha pra tu jogar. Jogou com o teu Teuzinho, Marproco. Tô usando o Teuzinho a massa, velho. Tá achando que pôr merda pro Frosch, hein? Se eu não ganhar de 7x0, eu mudo meu nome. Nick. Quem ganhar? Quem ganhar? Ó, pega o Zão. Eu vou tremer, mano. Eu vou tremer com o Teuzinho. Quem ganhar a final aí vai jogar contra o menorzinho aqui da live, valeu? O Frosch e o Frosch tem que logar no mobile. Tranquilo. Quem ganhar a final aí vai jogando com o menor da live aqui. Frosch, Frosch tem que logar no mobile. Ai, patatá. Ê, Drax. Acabou a sala. Só chamar, papai. Mala, papai. Eu tô bater lá, hein? Já peguei uma esquina de peito. Cadê, cadê? Acabou a salinha aí? Tem vaga? Calma, mano. Eu cheguei devagar. X1 valendo o T-Ramante. É o máximo de todo mundo. Não é o máximo de botar pra jogar com o Frosch, hein? Porém, tem bem. Mas ainda vai, tá no espaço? Não. Vem. Ô, Jota, mano. Chamei aí. Chamei aí. Já matamos aí. É, nem joguei. Cadê, mano? Eu tô bater lá, mano. Bota bater lá aí. Não, vai bater lá, não. Vai vir a live do lado de fora. Já tô na live. Já tô na live. Tira o patatá da sala. Ô, Jota. Hã? Tem vaga ou não, mano? Tem. Tem. Tá, vou voltar então. Tem. Ô, Jota. Quer dois trevozinhos? Calma aí, calma aí. Calma aí. Fala, teuzinho. Tipo, oitava de final, tá ligado? Começa depois que acabar o X1 aqui da rapaziada da guilda. Fala do pessoal da tua live. Tipo, começa das oitavas de final e vem semi-quarta, tá ligado? Eu sei. Tô ligado. Ô, Jota. Quer um trevozinho? Quer um trevozinho? Quer um trevozinho? Não tem que querer não. Tem que mandar. Marca tua obrigação. Caramba. Que loucura. Que loucura. Começou, pai. Emulador contra mobile. Os dois coquinhos igual. Dá até medo do teuzinho, tá? Mesmo skin, pai. Vai tomar muito peito, filho. Claro. Óbvio. Vai. Bora, filho. Eu nem como, filho. Ó essa linda. O gelo nem saiu. Matiu o gelo. Eu acho que pra mim vale baubau. Só arte. É justo. Caralho. Você acha justo não, Prost? Se vale baubau, Prost pega de longe, filho. Nada. Valeu pelo combo de trevo, mano. Tamo junto. Brigadão. Caralho. Meu nome mandou seis combos. Ele me mandou sete trevo, moleque. Sou eu, mano. Tô na live. Que que tem... Que que tem... Que que acontece quando, mano, trevo? Ah, bem que sopiu. O... 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 O que ele vai aumentando? É... Vamo, tiozinho. Vamo, tiozinho. MP5, tiozinho. Porra. Ainda? Ainda, cara. Tô doido pra ganhar o G.M. Ui, mano. Ó, vai desacionar, galera puta. Hahaha. Teu vai lirando, hein? Pode farpar, Prost. Pode farpar, Prost. Pode farpar, Prost. Pô. Olha só. Tem um ladrão na loja. Mano, vou ensinar um bagulho pra vocês, vocês são tão burros, vocês são tão burros, que vale usar Skyler no X1, a única coisa que você não pode usar do Skyler é o poder, quebrar gelo. O Skyler vai se recuperar com gelo, filho, ué, você tá jogando, eu sou muito lerdo, vocês não sabem jogar X1 não, vocês não sabem jogar X1 não, e por que, então se a gente não sabe? Vai teuzinho, correto. Ô, Jota. Se vale caminho, vale Skyler, pô, senhor lerdão. Fala, tá valendo Dima, isso aí? Não, tá valendo Dima, ou os cara da zona? Vamo ver, vamo ver, vamo ver, só levar, vamo ver, vamo ver. Cadê, tem como eu botar pra jogar aí? Vai jogar, pô. Vixi. Sem nem jogar X1 não, viado, tô ruim pra caralho. Mano, eu vou pegar minha 1. Então eu vou pegar vocês. Pegar minha 1 pra que aniquilar esse ruim. É podre. É só 10 na caruda tá, com a minha 1 pisada. Vou nem abrir. Rufia. Não vou perder o teuzinho, mano. Caralho, se perder pra mim, eu vou te gastar o ano todo, velho. Vai tomar no cu. Se eu ganhar, eu também vou te gastar o ano todo. Não, mano, não. O mérito é mal pra mim. É mais difícil. É a mesma coisa jogar contra o time do Neymar. Eu ganho, eu ganho. Valeu, você tá bravo. Valeu. Valeu, Jota, valeu. Porra, vocês estão com a fogueira. Eu vou sentar com aquela sai em cima, pô. Ai, eu tô bugando muito, velho. Tô errando muito rude. Já não sai. Que isso? Tá 1 a 1 ainda. Eu sou tinto. Eu sou tinto, eu sou tinto. Tô jogando por cento pesado, mano. Tô errando muito rude, viado. Tô errando muito rude, viado. Tô nem nervoso. Normal, tu é mobile. Tô nem nervoso, Frost. Porra, tá suportando muito. Para, Frost. Tá doendo. Esse cara. Na próxima, seria bravo eu e patatão. Ai, ai, rapaziada. 11 pessoas para bater senhozinho na live. Jota ele que já jota o meu jogador. O que é isso? Garantindo você, né? É, ele é insano, ele. Ai, ai, como que o mobile é traiçoeiro? Tá mole pro mobile. Você é, viu? Contou, tá? Contou, Frost. Manda ele rushar. Claro. Contou, Frost. Quem compra o repara-colhete? Quem compra o repara-colhete? Sua mãe. Caralho, meu tiro não soube, mano. Que mãe. Ai, o deus, sai. Ah, não, eu quis brincar, não. Tô caminando, tô caminando, Frost. Ó o mobile dando pressão. X1 feito caralho. Mano, eu vou... Nossa, eu vou aniquilar você inteiro agora, moleque. Vai nada, filho. Puxei 12. Vou datar no teu peito. Vou parar de brincar. Porque vale a classificação pra ganhar 300 regime pra mudar o nome. Ah, não, né? Caralho, puxou 12 mesmo. Tá brincando? Vai tomar peito. Vem, então. Agora eu vou começar a jogar, então. Vem, ruim. Você nunca foi bom mesmo. Você tá tremendo. Você já é, Cri. Que é isso? Que é isso? Tá tremendo ou Frost? Não, é porque eu odeio jogar contra o mobile no caso disso ali. Não tem como. Não tem como. Tá quanto aí? Tá quanto aí? Tá quanto aí? A lenda tá ganhando, né? 3x2 de teuzinho e 2x2 de kill. Teuzinho. Vem, Frost. Vem, Frost. Vem, Frost. Vem ou não, Frost? Vai pular na 2zinho. Deixa eu aumentar minha essência aqui, mano. Ai, meu, que você não vai grudar cá, pai. Tem que ativar o reg. Então eu vou ativar, então. Ativa o reg. Tete a tete. Oh. Ai, ruim. Oh, calma aí. Calma aí. Calma aí, só porrote de 9. Sai do gelo, cocôzão. Poxa em mim, filha da puta. Quer que eu rush ou carai? Não rush. Mas vai ter que eu rushar pra um lado só. Eu tô nas costas. Claro que não. Óbvio que não. Mano, olha que moleque mobile, mano. Então vem, então, Frost. Eu nem pra correr pro gelo, viado. Tá ali, cara. Vem. Aí. Eu quero ver quem consegue fazer o melhor pixel aí. Que? Não. Pode ser. Agora é meu que eu vou levar. Tá maluco. Quero ver quem tem um pixel mais roubado. Vai. Esse emulador não buga nunca não, ou, Frost? Quando tá jogando 4x4, toda hora buga e os outros te matam. Enquanto a minha não buga. É. Desgraçado. Toda hora tu fala que o emulador bugou. Ah, tá franqueando. Ah, lógico que bugou. Cadê o Frost? Tá embaixo, animal. Já vi. Cadê? Quero jogar no próximo. Vai jogar aqui. Bora x1 aí, patatá. Vai jogar aqui e teteu. Não, patatá já ganhou. Patatá tá na final. Vai ser eu e quem, então? Você e teteu. Ai, caraaaco. Abra o discord, abra o discord então. Quero ver então se tá puro. A lenda. Tá quanto? Quem ganhou? 4x3, Frost virou. Normal. Caralho. Quero bala. Cospe. Bala foi muito linda? Porra. Arrancou. Ficou igual o Kawan sem dente. Caralho. Cê sou foda. Paçoca. Vem cá. Vem Frost, vem Frost. Fazer 1.500. Desse. Acho que se comprar. Repare que é bagulho de novo. Não vai, ele é foda. Vai bem que é o simulador. Você é mula de dor mesmo Vai me xingar mesmo, jovem? Pega a bala do mobile Puta, que pariu, que bola, meu Deus Pega a bala do mobile Corruu Ligue aí, tá tremendo com o mobile Nossa, eu tô jogando de 12, que eu nem jogo ruim Você quer que eu jogue jump, vai morrer? Não, joga de 12 Se você deixar eu ganhar, eu faço um pique pra vocês 10 reais agora Claro que não 10 reais, você compra os 300 límites que é a premiação Não, mas o que vale é a vitória sobre o Frosch Assim, claro Agora então, vou jogar de ump agora Toma aí Toma Caralho Caralho Acho que eu preciso de relar Vai, vai, movimentar pra lá, pra cá, vai tomar capa Pular na mira do homem Pular na mira do homem Caralho Pular na mira do homem Cara cara de cima, né, vai? Minha mãe tá pronta já? Caralho Cadeu tu man? Sério que esse cara tá far posta do mobile? Tchau Já é, fé em Deus Caraca, comeu três balas de um, pfff Ai, gofo Já, já Valeu Comeu três balão de um Boa 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 Ah Agora eu sei qual é a manha desses emuladores safados Mano, eu tô jogando, beijo Até amanhã, não, até de noite Ô Jota, o que você me dá de aniversário? Ó, bate, ó, toma Só não vou falar Não vou falar porque eu tô em live Já sei o que você falou Pica Já que insiste, já que você pediu Não, sai dessa, Jota Ah, já que você pediu Não, tá bom Sai dessa aí Mas no peito mesmo, Teuzinho Porra, é pra ganhar Calma, 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 calma Não é pra ficar dando capa não, é pra ganhar Ah, quero ver Valeu Quem ganhou? Que? Batata palha Não tem? Vende doze, vende doze Pode ser Puxei doze Puxei doze Puxei doze Puxei doze Puxei doze Vou nem te entender Tá de double one Mas o camarão tem essa cara de morte? Porra, rala? Vem, vem, vem Vem, vem, vem Doze 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 Sai, bonito Caramba, não comprei gelo Puta que pariu, tem gelo aí não, Frosch? Não Tem não, viado? Não Vai, vai, só se mexendo Só se movimentando Calma aí, calma aí, Calma aí, sem gelo, viado Não, vai só se movimentando Sem tacar gelo Não tem como Lógico que tem, enfim Você fica se movimentando e atirando, caralho Nem o baile, filho É É, problema é seu, né, meu? É o mínimo É o mínimo É o mínimo Ai, podia dar mais não Ai, eu vou tacar gelo também Olha o meu baile trollante Moleque horrível Ele falou que tava sem gelo Ele falou que tava sem gelo Ele deu dois peitão no peito de fronche de doze Ah, filha da puta Hahaha Vai, teteu e Gui agora Vai, teteu e Gui agora Caralho, faz a Frosch, que tá linda Caralho, faz a Frosch Sabe, Frosch Caralho, Frosch Quase eu te matei agora, hein Toma 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 sequência de peito Vem, vem no homem, fi Vem 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 Chama, filho Chama, chama, chama Se você não pensar que na sua profissão Você é o miolo Nós não teremos profissão Por isso que você não tem profissão Agora vou entrar no leve do meu mano J Eu sou o miolo Um boot aí tomou um tiro na boca pra mim Eu sou o miolo Se não pensarmos assim na nossa profissão Não temos, vamos falar Será que eu vou pegar quem depois, mano? Acho que pega a patata Pega a patata de 4 botando Cadê? Oi, Teteu, ei, Teteu Cadê? Cadê? Olha lá Cadê? Calma, ele tá com o bagulho mutado só Fala, fala, fala Bora, vai, vai Vai, tô entrando Vai de bagulho me chamar aí, Teteuzinho, alguém Chama o Gui Bora, Gui, aceita, Gui Quê? Aceita Tá, vai, toma o meu outro aqui no meu negócio Falta só o meu não agora Roupinha do donador Roupinha do donador Não tem vocês não, mano, e agora? Andei daí 184 Espera aí De maconha 184 184 39 38 7 38 39 184 39 38 7 Beleza 39 Senha, senha, senha Tá na guilda, tá na guilda, tá na guilda Doze Ou não Hum, aí foda Já entrei, já, mano Vai pra lá Da gu Vambora Vambora, mano Vambora, querida KGS Black tornou-se fã Bem-vindo, mano Brigadão aí Ué 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 Bora ver, mano Tudo sem se nova, fi Hum Vou até telar Ué 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 De porra dessa eu vou até telar Na lógica é foda, hein Gui Bora ver, tô de sense nova Vou até telar de porra dessa Caraca Cala a boca, Patatau Tô jogando, você falando com essa voz de fimose Ah, tô com medo Entra na voz Entra na mente, Patatau Entra na mente dele Pelo amor Ele... Ele é tão fraco Ele é tão fraco Ele é tão fraco Ele perdeu Não deixaram ele com ele Ele ganhou com ele Ele foi com ele de 7 a 0 E ele foi com ele de 7 a 0 Fica me vendo jogar a esquerda Eu sou o único mobile que joga pra esquerda Doente você Aí, Gui tá jogando pra esquerda também Você não me ganha jogando pra esquerda O Patatau não joga Eu só jogo para o moador. Eu jogo para a direita. Tá maluco? Jogo para a esquerda. Jogo para a esquerda. Eu não tomo quando jogo para a esquerda. Só quando jogo para a direita. Pessoal, tomo quando jogo para a direita. Jogo para a direita. Jogo para a direita. Jota, bota o Lucas aí. Bosta o Lucas aí. Mostra ele. Frost horrível. Regi puro. Aí, Frost. Ô Lucas, bota a cara aí. Olha a live aí, olha a live aí. Eu estou vendo. Ali. Calma aí. Você sabe que eu te amo. Aí, Frost. Vai no suco, vai no suco, vai no suco. Vai no suco, vai no suco. Vou embaixo, hein. Bora embaixo, 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 embaixo. Que mulher cocô. Que mulher cocô. Ah, pudeu. Estão me ligando. Calma aí, estão me ligando, estão me ligando. Estão me ligando. Estão me ligando, calma aí. Joga, pode jogar, filho. Podem jogar. Estavam me ligando, viado. São Paulo arrombado do caralho, filha da puta. Vai ser desclassificado. Não, 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 não sai dessa aí. Vai ser desclassificado. Eu só queria o Jota tomando bamba pra Jota chegar no vídeo. Quê? Queria só você tomando bamba pra Gui e chegar... Teteu, é mobile ou emulador? Mobile na porra, se essa porra for emulador, vai tomar na porra. Vai perder o round, vai perder, vai ser desclassificado. É lógico que o cara tá vindo com uma... Toma, na cabeça, cospe essa bala, cospe essa bala, seu merda. Fala do menor, tiro na cabeça. Meu Deus, o menor te deu um tiro na cara, viado. Na cara, controle total no teu dente, Cauã Júnior. Ai, Cauã Júnior, ai eu... Noventa pessoas aí seguindo, setentas em uma live. Com muita live. É só você silenciar a mídia, né animal? Não sei pra isso não, viado. O seu celular é iPhone? É iPhone? Não, não. Então... Se o seu celular é Android, tem como você selecionar a mídia, toque, notificação... É, ele é mobile, mas não sabe de nada, mobile. Ele é... Tela. Boa, Guilherme. Bora, Guilherme. Bora, Guilherme. Tá deixando o cara rilar, Guilherme. Tá deixando o cara rilar, Guilherme? Ó. Deixa eu rilar, Guilherme. Já era. Ruxa, Teteu. Ruxa, Teteu. Um gulidão da Laud, vai! Bora, Guilherme. Bora Gui, vamo Gui, vamo! Quanto Gui, quanto, quanto, quanto! Me trancou né, esse mobile, me trancou, olha essa porra desse mobile, vai se fute. Para de xingar cara! Para de xingar cara, pelo amor do Deus! Na longe do Toroche! Próximo palavrão dele, ele perde, tipo, as peças. Nem o Frost, nem o Teuzinho que fica xingando mais do que eu xingando. First Blood. Se filmou de geodizinho, gente! Que encarna! Até que enfim né, até que enfim né. Mano, sense pesada de perto, puxa um capa fi, eu tô com sense pesada. Falido. Vou sempre aqui para você. Falido. Poder o menor entrar lá na live. Para poder alguém encontrar a minha. Nossa, vou por 960 de DPI de novo. Tem como não, 700 é muito pouco. Gui podre, tem que operar a Fimose primeiro, mandaram no chat. Tem que desculpar o cara, mano. Tem que desculpar o cara, namorou. Olha isso mano, maldade demais. O Batatá não sabe nem o que é Fimose, cara. Ainda a ranking é minha com a bonitinha doido. Tu ouviu? Tu ouviu o que o patató falando? Ai, Guilherme, vai deixar, Guilherme? Eu chamava pro x1 só de 12. Tem nem porque eu tô puxando 12, mano. Não vou desistir de um capo. X1 incrível, mano. Mano, que leveza, Guilherme? Porra! Mano, porra, desculpa, eu tô com 100 HP. O que é isso? Cara, eu vou ser muito merda. Meu Deus! Me fiz um merda. Ei, solta essa 12 que não te pertence. O que é isso? O melhor mandou lá no set ainda. Posso ir lá? Ninguém mandou na onde? No YouTube? Aham. Vou ver. Mano, não tem como ser esse pesado. Não tem como virar a tela. Não tem como experimentar rápido. Ai, Guilherme, chamaram tua irmã de bonita na live, hein? Mas eu não mesmo. Bonita não, chamaram de bonita. Porra! Mas eu não é mesmo. Pena que é muito... Muita areia pro seu caminho. Credo! 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 Ô moleque, eu mandei ele entrar. Eu vou bater assim, vamos com ele. Só dois? Vou apressar duas primeiras para conseguir! Fique, Gui! Já é, mano. Eu já é. Tô indo. Ele tá mais, Gui. Ele tá mais, Gui. Ele tá mais. Tia? Meu Deus do céu. Eu tô pensando e ia ir pro Rio, velho, no aniversário do Drags. Dia 28? Uhum. Só vem, pô. Só vem que tu vai tomar. Eu vou estar por aqui também. Já é. Já é. Não ia fazer a... Não ia fazer a revoadinha do Frost. Sabe se ele... Ou nada. Revoadinha do Frost. Tu mata de cara, Gui. Pelo amor de Deus. Cê é o pior do mundo, hein, viado. Nossa senhora! Muito peito, não dá. Tá, fico analógico! Você que analógico. Lógico, mano. Se eu boto uma 6x... Caraca, mano. Tá rápido aí, filho. Caraca, mano. O meu x1 tava feio, mas esse daí, meu amigo... Mano, se eu coloco uma 6x, já tô 7x0 pra mim, ó. É muita diferença. Eu tô acostumado a jogar com um Nau. A irmã só não pode ter a cara do Gui, senão... Caralho. Aí. Aí, meu irmão. Seu irmão é que é a boa. A irmã só não pode ter a cara do Gui. Ai, que é o Insta dela. Manda, manda. Manda o Insta aí. Manda o Insta. Calma aí. Contou, Guilherme. Contou, Guilherme. Ruxa. Eu sei quem tem. Ah... Quando o Insta pra Lenda, a Lenda já vai tá chamando ali, já, no direct. O namorado dela vai comer teu motivo quando você vier pra cá. Coitado, eu mato ele e mato ela. Mato. Ih! Gelo pro alto? Ave Maria. Pai, desumplei. Oh. Girei impulsar na loja? Girei da fita. Eita. Ó, vai perdeu. Desclassificado. 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 Caô, caô. Esses eram argumentos de Guilherme. Desclassificado por excesso de ruindade. Desclassificado. Desclassificado por excesso de... 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 Falta de sense. Posso colocar... Posso... Mano, eu vou... Vou colocar sense alta na próxima. Desclassificado por falta de sense. Guilherme. Guilherme, desclassificado por... Vou colocar sense alta na próxima. Pela vida, mano. Vou colocar sense alta na próxima. Olha isso. Não, Guilherme. Guilherme, você não tem backtrack, Guilherme. Ai! Caralho! Ah, segui. Cê tomou 300 milhão. Ah, te mostrei no backtrack. Guilherme. Volta a ser coach. Volta a ser coach. Meu amigo. Ele tomou 700 pulando, errando hold. Caralho. Por isso que eu falo que mobile não é vida, mano. Virei emulador pra vocês que é mobile, velho. Volta a ser coach. Caralho. Aí, Guilherme foi dar backtrack no cara. Aí, feliz. Ele é ruim. Aí, ele tomou um backtrack. Porque o Rudy morreu. Aí, quando ele errou o Rudy, ele pulou. Quando ele pulou, errou no Rudy. Tomou trêsão, velho. Caralho. Contou, filho. Ruxa, filho. Contou. Para de jogar gelo. Morreu de novo. Boa, moleque. Boa. Palmas pra você agora. Vou virar na cara. Iiii. Caralho. Ah, não, Teteu. Atirou no teu loot. Queima a culpa, cara. Ah, mano. Ah, não. Saiu catando no murro agora. Saiu catando no murro. Atirou no loot. Qual é, Teteu? O que é isso? O cara vai ser 80 e matava ele sendo da base. Eu pegaria o pixel dele passando aí agora. Como que puxa a up rapidinho. Ae, sabe como que eu sei que eu sou rato quando erra o gelo? Quando o gelo é alto eu voo e abaixo o gacho rapidinho, filho. Não dou uma volta em nada. Tô mais no pé. Duvido. Eu passo por debaixo. Flipar a hora. Não, não. Falta tudo. Ai, boge, boge, boge. Teteu tá tremendo, hein. Que isso, cachorro magro? Eu tô sentindo... Bora, Teteu. Depois passa o zap da sua prima. Que isso? O que é isso? O que é isso? Chegou a travar. Chegou a travar. Meu amigo do céu. Caraca, Gui, você é muito neutra! Que isso, gente? Caraca, Gui. Vai deixar os atletas na tua mente? Tu é crescidão conosco. Mano, ele é muito neutro. Tá muito quadrado, sim, mano. Guilherme, você é criminoso. Guilherme, você é criado pelos dois... O cara que mais entra a mente dos outros, que mais zoa. É, eu vou mandar... Mano, mano, você não tá me entendendo, mano. Eu só jogo com 960 de DP. Com 700, viado. Mano. Aí, ó. João Paulo é o Frost. O MDM mandando Trevitas. Trevitas. Ainda bem. Esse cara ainda tá me matando, mano. O cara é só analógico que é trans o gelo. Como que não vai me matar? Você não tem que reclamar da jogabilidade dele. Você tem que ser melhor do que eles. Tá cajando na cara e bota ele pra chupar o bico da tua dose, filho. Olha, olha o Gui. Olha o Gui, mano. Gui é muito horrível, viado. Guilherme, cola nele, Guilherme. Tá jogando com o fachado, cara. Tá com medo do meu mano Draco. Olha aí. Agachou na frente dele. Agachou na frente dele. Ele morreu mamando. Ai meu Deus. Ele morreu mamando, mano. Ah, meu Deus. Ele tirou na cara ainda. O papo deu um enterro. Morreu mamando, ligado. Ele me coloca com sensir rápida contra esse cara, esse cara nem... Morreu mamando, de joelho. Porras, fica longe, né? Você é fraco, bota na chapa de uma coisa. Vou comprar eu e tudo sem ser rápida, seu merda. Pra você ver o que eu faço com tudo. Bota? Eu e o Flucon sem ser rápida pra você ver o que eu faço com você. Te boto de joelho pra mamar seu ruim. Seu fimose. Pitbulliteiro. Pitbulliteiro. Te boto pra mamar você, ruim. Cala a boca. Pior. Meu celular parece uma bosta, seu ruim. Cala a p***. Vai perdido, vai perdido. Vai perdido. Vai perdido. Horrível. Ei, Guilherme. Cala a boca e joga, Guilherme. Entenamente. Entenamente. Sabe por que você tá morrendo? Sabe por que você tá morrendo? Por causa do seu gelinho agachado. Gelo em pé. Filho, gelo em pé, filho. O cara tá te dando uma costa de gelo em pé, filho. Gelo do Nobru. Já é possível. Filho, você só tá tomando tiro na cara porque você tá baixando na frente e tá querendo mamar o cara? Mano, esse é o foco ali, mano. Pelo amor de Deus, eu vou lá se possível. Me coloca, mano. Já volto, já volto. Eu boto sem esse rápido. Eu boto sem esse rápido. Eu boto sem esse rápido. Vocês vão comigo. Quem que tá falando aí? É o Trax? TBS, TBS. Vou esperar, então. Ó, ó. Tá valendo? Claro, filho. É x1, você matou, filho. Calma lá, calma lá, calma lá. Bugou, bugou, bugou. Não, calma lá nada. Calma, calma. Tela tá preta. Tela tá ficando preta, viado. Calma aí, não morri. Nada, calma lá, nada, filho. É presencial. Você vai falar calma lá? Toma, rodou. Infelizmente. Final. Cadê? Patatai e Frost. Tá caiu o menor que eu mandei entrar na live lá, ô, Jota. Então, Frost. Discord. Calma. Calma que você não foi, até hoje. Final zona, final zona. Tô aqui, tô aqui. Final zona pra entrar na live, mano. Patatai e Frost. Ô, Jota, Jota. Oi. Tá caiu o menor lá? Eu mandei ele entrar na live aí, mano. Eu mandei lá, posso jogar. Que hora é? Manda botar essa boteca aí. Frost, manda botar essa boteca aí. Vou levantar teu colete aí. Cadê? Vou jogar onde? Vou jogar a conta agora. Cadê, Jota? Cadê, Jota? Calma, filho. Agora, moleque. Chama a Leandro. Calma aí, tô criando aqui. Ai, carica. Pera pra os amiguinhos da boca. Ei, filho. Caralho, espera, fez seu garçom. Ai, que suportaria. Ai, Gui, pode parar, Diogo. Perfeito, meu amor, ó. Eu te amasso, gente. Eu te amasso. Eu te amasso. Seu sonho. Guilherme, seu sonho. Seu horrível. Me coloca. Nunca, nunca. Você vai chegar em algum lugar. Nunca, nunca. Me coloca aí. Eu contrai você pra você ver o que eu faço com você. Porra aqui, dá um 99, Dima. 99, Dima. Né? Ai, filho. Ai, esse evento aí, rapaziada, Dima. É. Ô, Jota, tá vendo aquela caixa lá roxa? Você clica nela, você... Tem todos, Dima. Você pode escolher de um de todos. Tem todos. Você pode escolher um de todos. Porra, sempre ganho. Sempre ganho, eu não vou ganhar ela hoje. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Olha só, mudou o diamante e o royale só? Porra, o royale já tinha mudado, né? Né, igual. Mudou só o diamante. Essa caixa aqui? Cadê? É lá do evento. Tá, tem todos os dias. É, tem. Você pode escolher um de todos. Você pode escolher um de todos. Não tem um angelical. E aí, mano? Vai... Trax vai criar, calma, relaxa. Tá criando. Vai tacar o menar lá, Jota? Aham. É. Não. Tá bom. Trax vai criar, relaxa um pouquinho. Calma aí. Mandaria entrar aqui, ó. Ai, calica. Ai, moleque. Olha o que que tá acontecendo. Vai ser os menar aí primeiro, né? Então vai ser os menar aí primeiro. Uhum. Já é. Olha o que que já tem na Indonésia, filho. Ai, vocês querem muito bravo, né? Tá muito bravo. Ó, porra. Aham. Aham. Ainda pôs a merenda em boca. Ai, calica. Cadê a caixinha de som que tava aqui? Cê não quer que eu comece a xingar já a carioca né mano, não comece por favor É, você vai ser cancelado na live É, você vai ser cancelado na live O dispositivo do Bluetooth está pronto para pair Que isso? Falando em inglês igual pai já? Que isso? O dispositivo está conectado sucessivamente Sucessivamente Ai, Sucksack of the Fighters Sucksack of the Fighters A gente não sabe Sucksack of the Fighters É, mano Qualquer coisa que eles não chegavam Vai no Euripatatá Quem perder de nada pega um dos caras que perder Tese Tese Da cura Você viu que ele está gravando? Tese 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 Calma Calma Um 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 Tu Um Um Enriqueitar o humor Que porra é essa? Esses alemão aí, mano. Que nada. Vê aí, Lucas. Já pegou. Ai, abusadão. Medusa versátil. Vi que tá no curso. Pode avariar meu traje. Meu porão. Tem contos filais. O moleque tá esperando pro final. Maluco. O quê? Pra ter conteúdo. Pra ter conteúdo? Ah, mano. Será que quando o meu notão tem assunto, leva bochecha, arrasta, distância só eles ficam postando vídeo nos stories? Já viu? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Eu só coloco quando eu vou fazer live. Tem que deixar assim. Sim, no meu tiktok. E o tiktok. só tem que deixar. Só tem que deixar. Não vai ter mais não, Joaquim? Vai, filho. Calma. Nasceu de quê? Três meses? Três meses. Só um. Eu chamo o passado. Eu chamo ele, velho. Te chamo o passado. Eu chamo ele. Tem dois frastis aqui, velho. Frastis. Fala pro Lucas, não dá gol. Fala pro Lucas, não dá gol. Já te chamei, frastis. Chamei aí, frastis. Não. Não. Tem que chamar o moleque aqui. É o menor que vai jogar. Vai chamar ele. Vai ser ele e mais um da live. Fale o filetão pro Tequim. Cara, cheio de fome. Cara! Eu olhei pra uma ilha Ela quer ser uma minha filha O que é isso? Vou tomar uma casa bonita e bebê Roda a go Dinheiro com certeza ela quer Jornal da casa de língua Eu boto perto Estou com o mundo do sonho Ficaram de pulmão E eu cada dia Eu falo até tanta dano A ponto de tata da paquia E eu tava livre E eu pegaria Quem diria Diário Da brava Diga Da brava 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 Gostou aqui Da brava Da brava Da brava Da brava Tchau, 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 tchau. Tchau, Tchau. E aí, Band Mobile, só peito! dois emuladores e são dois emuladores é dois ou baile dois emuladores e mobile um baile a não é o do filho e o que é o t-cheater o t-cheater o t-cheater o t-cheater o t-cheater Tá no emulador? Tá no emulador? Tá no emulador, cara Aparece um... Tá no emulador? Tá no emulador, cara Aparece um... Ahn? Ele volta O que é isso? 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 tá bom nossa nossa senhora porrada ei Ok, ok Dois a dois ainda, viado, caralho É possível Caralho Que bala, moleque Sai desse mundinho mais ou menos Vem me namorar É o crime perfeito Nós somos Bonnie, Cláudio e Forasteiro O pé, na fama, creche, o rap e medo Com a cabeça, joga na água Cheio de estresse, todo mundo é certo Eu sou chato Você vem com papo De dizer que eu tenho que parar de sumir E assumir E você não gosta de sentir saudade O que a gente faz, ninguém sabe a metade Caralho Me ando juntinho O que não trago Te trago uma flor Da viagem Caralho, aí Cheater as vox aqui, moleque Vou ver a live do Jota Caralho Tem que baixar anima onde ela vai se fazer Tem que baixar anima onde ela vai se fazer Tem que baixar anima onde ela vai se fazer Aqui no Youtube animal Ah tá Vem me namorar É um crime perfeito Eu sou uma pessoa de forasteiros Acabou no outro Cadê tem o link do YouTube? Vou mandar A briga de fruta Puxa Zero oito e cinco Mano, eu nunca vi Que bola que me pongo Que estrada de batom Que vence, que vence Que vence, que vence Fala que não Fala que não Ai, farpudo Cuspiu Nós somos boneclay de fora Estiros Vem me amar Vem me ver Nós somos boneclay Fala, Fala, Fala É o poiso do rodo Maria Luísa, bora pro estado do 4x4 A51 Maria Luísa aí, bora pro estado da 5, 1 emulador e 3 mobile Cria de favela que botou bagulho doido Guia, trap, pose do rodo Eu fiz o jogo, rapaz é viado, pegou o bagulho lá pra mim E é Pelo respeito Puxei Caramba, mano Eu puxava caixa Caralho Coisa tá chegando com 4x4 Mas eu saio depois aí pra tatar, mano Mas é 5 horas só Por onde elas passam, elas sentem a fragrância Sua elegância Aí, Frost Toma, Frost O 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 Qual a meta de hoje? O Qual a meta de hoje, irmão do trajado aqui? O 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 Pega a moto aqui que eu vou no carro, pega a moto aqui que eu vou no carro, vem. Vambora, 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 puxa, puxa o bonde. O 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 Qual foi? Vai passar aquele cara lá não? O Bagulho é passar aquele cara lá. Bora passar ele, vamos passar ele. Vamos passar... Bora, na cara. Qual deles? 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 Era... Esse aqui? Pera, o que que você tinha falado antes? Passa ele, filho. Dá um tiro só no cu. Não fui eu. Não fui eu. Esse aí, ó. Manda... Para ele aí. Manda ele parar. Para aí, doidão. E, doidão. E, doidão? Ih, filho. Vai tentar botar... Estrava aí, doidão. Estranca a raiz. 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 Qual foi da tua? Estranca a raiz. Levanta a mão aí. Mão para o alto aí. Mão para o alto aí. Não tem medo não de ar, irmão? Porra. Vambora, vambora. Hã? Só o peitão, filho. Vai ficar dolorido, estraçalhado. Mão para o alto aí. Eu sou o alto aí. Sabe o alto aí? Hum... Hã? 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 LâINA, u baixo, poca, é que o alto... Um... Esse doidão correndo aí na base Qual foi? Rafa, destranca muito Destranca aí logo, cara E aí, bebê? Ô, surtado, vem aqui, surtado, vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vai tá com dinheiro, caralho O que eu faço com o dinheiro aqui? Te clava Como? Filha Fala com o surtado Qual é, qual é isso, surtado? Surtado, surtado Oi Chegou aí Chegou? Tô com 12 mil pra lavar, mano Da lojinha Então, você tenta esperar teu irmão pra ele lavar pro pé Que isso? Que isso? Ai, se não ficar com parceria pra lavar, gente Eu também tenho Até bebê, até bebê lava Acho que 100% Entendi E o nosso rolê sai quando? Acho que sai Por quê? Ó, tá aqui, mulher Que isso? Por que não? Olha lá, Laura Laura, vai lá pra ir lá Mané, Laura Mané, Laura O que é isso? Agora, isso é pedofilia, cara Tá me falando pra virar pedófilo? Falando pra me virar pedófilo? Tá me aliciando errado Olha lá Que loucura Isso aí tem cinco Olha lá Que diabo é isso? Ô, chapadona Ó Caralho Do grau, grau, grau Ô Jordada Ô, Jordada Mas Cheg, cheg Vai se apaixonar Meu irmão Meu irmão, meu irmão É gado por conta própria Ele só é lerdão Vai dar um rolê de vassoura Vai dar um rolêzinho de vassoura Pronto, fodeu Mostrando Pagando peitinho Não, sabe o que eu fiz? Hum É, era uma criança E ele Você é uma gostada É, né Você é uma gostada Aí eu cheguei E ele falei Eu tô aqui Então, tranqui A moto Mas ele foi Criancinha Também Mais uma Criancinha Putz Ah, fã do teu canto Vai, Dugrau O que? Alguém come Vem com o pique Mas e aí, pô? Qual vai ser? Não vai ser Fala, Pitty Filhotinho de Pitty Chegou aí no teu pai, não Chegou aí, chegou aí Fala contigo, chegou aí Visão, Visão Tá ouvindo? Ó, sim Tô com 12 conto pra lavar, mano Qual vai ser? O que tem aqui, mano? Mano, não tô Desenrolando o dinheiro, não Que? Eu não lavo o dinheiro, não Mas o bagulho Ia desenrolar a fita pra nós, pô E aí, você vai ficar Explorando Fala baixo, pô Fazer live, Jota É o que? Quero fazer live? Não Olha que live É o que? Eu vou fazer um bagulho aqui pra mim Aí Te dou Não, calma a boca, patata Contigo, não Aí Se tu parar de fazer grau Durante 24 horas Te dou 5 mil Só? Não vale 24 horas Se eu fazer grau 24 horas É um milhão Tu não consegue, né? 100 mil 100 mil Joguei pô Alto Meu pau sumiu Mas não é mil Mas não é mil Filha da puta Olha lá Não consegue ficar sem da grau Não Cruz credo Loco Pode estourar Deixa estourar a moto Deixa estourar a moto Deixa estourar a moto Dá um grão Dá um grão Dá um grão Dá um grão Passa entre aí Passa esse bagulho aqui Com a moto O bagulho Uuuuh 100 mil Entre a Entre a parede Entre a A janela O bagulho O bagulho Preto É O bagulho Preto É O bagulho O bagulho É da faca Tá maluco Ela Filha da puta Ela atravessou o vidro Ela gostou Olha lá Vai ver de novo O bagulho O bagulho O bagulho Tá descaminhando Ô Jouto Como é que você Fala pra entrar assim No RPG Você tem que botar no pulo O cara batendo Ali no bagulho O cara batendo Ali no bagulho Não viu não O cara viu não Viu não O cara dando dedo A gente vem de arma Tu não viu a situação Do cara não Pô Chegou dando dedo Dando dedo Pô Chegou dando dedo Bora 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 Tá o que mano Quer o que Tá afim de comprar arma Eu tô afim de comprar arma É Tô não mano Mas fala aí Qual é a do carro Calma aí Desce do carro aí Desce do carro aí Vamos conversar Desce do carro aí Desce aí Desce aí Por que que eu estaria afim De comprar arma Oi Por que que eu estaria afim De comprar arma Se eu fabrico Se eu vendo Pô é mesmo Tá de marola Tá afim de comprar arma Caralho Eu só tenho maluco Nessa city O cara veio me perguntar Se eu tô afim De comprar arma Maluco 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 Fica puto Aí gatinha Vou te dar o último papo só Que Nem perca seu tempo Por que não Porque eu já falei que não Eu não perco o tempo Tô nada Eu tô conversando com você Pô Não pode conversar mais Conversar Então pronto Mas eu tô conversando com você Mas eu não falei de sair Você que falou sair agora Tu quer sair comigo? Tu tá falando de sair? Não Não Por que Ah então Por que você tá se entregando aí Falando de sair? Ué O que você quer? Fica o teu último papo É o que? Tá rindo de que? Não Fala aí teu último papo Então Que não é isso Dá um 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 Pessoal da GoPro Da GoPro Da livezinha aqui Fica com Fica com vergonha não Cara Que Que é meu Que é meu canal Fala Quanto tem que assistir Nem eu sei Nem eu sei quantos tem me assistindo Pô Calma aí Deixa eu ver Tem 57 só Ah Ao vivo agora Tem 50 e porquê de pessoas Mas no Instagram Tem 6 mil Me assistindo E aí Dá um Salve Como é galera Como é galera Que é isso Dá um salvezinho Cara Vai Que mané Laura Caramba Tá aliciando Errado Aí Meu insta aí Dá uma olhada lá Pra você não ver Que é caô Eu doidona Do grau Ô bicho louco Muito louco Ó Cara Tenta muito Com o dinheiro Ô bicho louco Ó Cala lá Gostou de ficar atravessando Por duvido Você não é guarda-roupa De Narnia não Diabo Tem outro Fala Opa Fala aí Cadê o O Pit É Doida Ela tá achando Que aquilo Ele vai dar Em Narnia Ela tá achando Que aquilo Ele vai dar Em Narnia Ficar atravessando Culpa de surtada Foi me seguir O que? O que você falou? Culpa é tua Os outros ficam Atravessando o vidro Aí Da facção pode Você não pode E outra Isso aí Não é eu Não é eu Resolva isso aí De Atravessando o vidro Tem que falar Com teu irmão Aí Fala com ele Fala com ele aqui Fala com ele aqui Tá aqui do meu lado Fala com ele aqui Eu quero Fala com ele não Tá bolado com ele Tá bolado com ele Ele falou pra mim Ele falou pra mim Que não era Gado É o que? Ele é Gado Calma Repete Tava cortando Repete Ele é Gado Aí Tá te chamando de gado Seu bobão Seu virjão Por que ele é gado Demais? Caralho Esse moleque só vacila Cara Resultada Oxe 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 Ô tu vai correr infinitamente aí? Resultada Resultada Você não tem que se não Você vira fazer um Um negócio com o refém Não sabe não Tu virou atleta Parceiro Porra Não pediram nem Dinheiro pelo refém Cara Chegaram lá Falaram Seu polícia Vou dar fuga Fuga limpa Não atira não Só vou fugir Aí parou Parou no meio do nada Trocou tiro Morreu todo mundo Morreu Simplesmente Todo mundo De duas facas E voltou O melhor Pior assalto do ano Pua Tá de Tá de sacanagem Assalta Não pede dinheiro No refém Morre todo mundo E ainda me faz Matar os outros Tá rindo de quê? Qual é, cara? Qual é? O bagulho é fazer Malote com a tropa Tá ligado? Aqui é MD chefe Na voz Tá rindo de quê, bro Tudo em cima Você viu o Cadu Por aí, ó Cadu? Oi? Cadu Você viu o Cadu Por aí, amigão? A gente conhece A maior tempão Sabe? Tipo Tipo ontem É Ele é meu brother Ele é meu brother Lá do filho de janeiro Tá ligado Ô Cadu Cadu Chama o Cadu Pra dar um tasquinho Vai Só um tasquinho É o quê? É o quê? É o quê? Vai parar aqui, olha Ô Jato Calma aí Ô Cadu Vai Solta um tasquinho Vai Solta um tasquinho Tem gosto de quê? Gosto de fran Frango É, tem gosto de frango Tem certeza? Vai se apaixonar Ela te chamou de meia leaca Latrão Que preguiça Ô Solta Só Só um tasquinho Vai O que é isso? Tem certeza? Tu ia se apaixonar Hein Me segue aí no Instagram, cara Fortalece na livejinha Porra Ô Jato Tu tá com fome Com o Shade Os caras no Discord aqui Tão falando pra caralho De você aqui, surtado Quem? Os amigos aqui do Discord Os gadinhos Os Fimose Gado Rainha dos Fimose Vou te apresentar um amigo meu Ô Surtado Patatá O nome dele Ele é o Patatá Patatinho Patatá Só tem criança Tu fala, 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 fala Mas cai na gargalhada Porra Olha lá, perdeu a moto Ela Sabia, maluca Do jeito que é Ê, chega aqui Visão, cria Chega aqui Fazer bagulha Fazer malote com a tropa Tá ligado Whiskyzinho Lá costada Eu tenho isso de servidor Mas se eu conseguir Bater Resalti Acha Caiu do caô Do caô aqui Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Qual foi? Posso ajudar aí? Posso ajudar? Posso ajudar? É o que? Então desce aí rapidão Pra gente trocar ideia Dá ré aí Dá ré aí Desce aí os dois Por favor Dá ré Dá ré Os dois E desce aí Por favor Dá ré E desce os dois Aí O senhor aí também O senhor do outro lado Aí também Acompanha-me Por favor Vem Sem correr Vem aqui Pro canto aqui Entra aí Entra aqui Sai de perto Do portão Você que não tem direito Sai de perto do portão Sai de perto Sai de perto do portão Sai de perto do portão aí Vem cá Vem cá Vem cá Os dois aqui Chega aqui Vem cá Vem cá Vem cá Não posso ajudar vocês? É Não tenho dinheiro Acho que meu amigo Ele achou Acho que Eu tinha dinheiro Pra comprar E vocês querem Vocês querem arma pra quê? Pra que vocês querem arma? Não acho que não É que meu amigo Achou que ele tinha dinheiro Achou que eu tinha dinheiro E vocês querem comprar arma pra quê? Com o motivo Qual o motivo De querer comprar arma? Querendo matar alguém? Seu amigo é mudo Ele não fala não E aí amigão Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Eu não mandei descer do carro? Eu não mandei descer do carro? Pra que vocês subiram no carro? Subiram no carro pra quê? Desce aí Desce aí Desce aí Rapaz 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 Soltar aqui Ei caralho Qual foi do carro aí? Os caras me testaram Descer aqui na porta da... Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi do carro? Qual foi do carro? Qual foi do carro? Os caras estão fazendo graça ali ó Os caras estão fazendo graça Ele sofreu tudo ali em cima ali ó Cadê? Cadê? Qual foi? Sai de perto do portão Cadê os... Cadê os caras? Quem foi que tu sequestrou? Ô... Outros caras me sequestraram Colocaram aqui na frente da barra Visão, visão Ah, já disparou Olha o que foi na rua lá ó Acho que é assentado Eu tava na visão ali já O que é isso? Bibi perigosa Aí assentado Eles querem... É... Fazer uma guerra Eles Querer não é poder Ó... A gente vai hein Ó... Mas ó que a gente vai hein Aí ele vem e fala assim Tapecinho, tapecinho Troca a mão Primeiro que nem troca O bagulho é trocar Pô, o bagulho é trocar Dá só autorização Pra passar Que a gente passa Tá Eles sequestraram quem? Um dos dois aí Sequestraram eu Acho que é Eu Então Ah tá Mas depois soltaram o que? Ele me Eu sou Na frente da base Então Tava dando esculacho Nele ali fora Quando a gente saiu Dá 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 liberação Dá liberação Dá liberação Que a gente vai atrás Libera aí Libera aí Libera aí Pode, pode, pode Pode Tá, mas ele juntou Mas ele... A gente vai atrás Pô Essa não Não Pode Não vai atrás dele Com qual intenção Trocar uma ideia Levar flores Ah, eu vi bem a ideia Os meninos vieram ali Compar-me e você mirou a arma Pra isso Ah, os caras Os caras vêm de ré E como Vou levar a flor Só rodar Vou levar as flores Pra ele só Ô, surtada Posso falar que você tem Ó, outro Que isso Top Jelson De chifre de cabeça No chão Vai embaixo 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 Cadê minha tropa Vamos atrás Mas eu não vamos Que bagulho Vamos consertar o carro Os cana aí Os cana rodando aí Entra, entra Os cana tá Entra aí Que os cana tá rodando aí Eu vou colocar as flores Vou colocar umas olá Fala, Bibi Perigosa. Vai liberar para o rapaziada apresentar as flores do Bolsonaro lá ou não? Sistema Bolsonaro, subir a favela com o Flupo. Libera aí. Então, vou dar flores para ele no túmulo dele. Tô ficando boladão já. Eu também. E aí? E aí? Visão, pai? Vai vizinho ainda? Ah, não, né? É isso. É pesado. É pesado. Peguei a visão. Fiz um sequestro, vou abrir uma lojinha. Tô com 12 mil para lavar de dinheiro. Que isso? Passou a novinha. Que isso, rapá? O que que aconteceu? Por que que não deixou careca? Ah, tu não... O cara não manda vídeo. Eu falei que o cara... O cara não manda vídeo. Não manda nada. Vídeo de que, doidão? No calma. Ele que matou ele. Chega mais. Chega aqui. Chega aqui. Aí, Surtado. Aí, Surtado. É da fábrica? Aqui. Vem cá. Vem cá, Surtado. Surtado. Aqui, ó. Aqui, ó. Passa... Passa nos outros aí. Não se identificaram. Não se identificou. Eu matei. Com certeza. Não fez nada de errado. Tá certo? Não mandou brinde. Não posso fazer nada. Cidadão. Cidadão. Não, é cidadão, pô. Apaga o maluco aí, cara. É cidadão, ué. Não era da fábrica nem nada. Nossa. Matou a mulher. Matou a mulher, doido. Vai na parede. Vai na parede. Quem é essa? Quem esquece? Magrelinho, volte sempre, Magrelinho. Uhul. Não sei porque você se foi. Quanta saudades eu senti. Uhul. De tristeza, vamo. Uhul. 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 Magrelinho. Uhul. Você era um cachorro, Magrelinho. Uhul. Uhul. Pronto. Tá cantado o túmulo. Tá cantado o túmulo. Uhul. 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 Caralho. Olha esse Samu, doido. Samu. Meu pau no teu cu. Aqui, Samu. Tá passando mal aí. Visão, teuzinho. Tá assistindo a live. Tá assistindo a live. Tá assistindo mesmo? Tá dando retorno aí? Hã? Não. Ê, doido. Ê, doido. Ê, doido. Ê, doido. Ê, doido. Ê. Opa. O que aconteceu? Qual é do caô aí? O que que aconteceu aí? Qual foi do caô? Qual foi do caô? Chega mais. Chega aqui na disciplina. Vem. Ela também foi o famoso 3 capa. Que o quê? Fica aí, pô. Não é pra passar... Não é pra passar daqui, não. Fica aí, fica aí. Valeu? Vamos procurar seu fundamento aí. Tá ligado? Pra você ficar aí. Sei lá quem é ela. Um cachorro magro aí. Vai passar a mulher de novo, diabo? Não é nada. É mulher, pô. Agora fala pra ele falar aí. É homem, meu. Eu tô... Ela falou antes, porra. Chega aqui. Chega aqui. Vem. Acompanha aqui. Vizão. 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 Vem uma 47 também. Chega aí. Me acompanha. Me acompanha. Vem. Caralho. Tá andando toda cagada, véi. Quer água aí, colega? Tá difícil? Por favor, né? Chega aí. Tá andando toda cagada. Olha os caras aqui de novo aqui, ó. Olha os caras aqui de novo aqui, ó. Olha os caras aqui de novo aqui, ó. De palhaçada, pô. Tá de sacanagem. Que que foi que o cara te passou? Qual foi que o cara te matou? Calma aí, mano. Calma aí. Relaxou na disciplina. Que que aconteceu que o cara te deu um tiro ali? Eu não sei. Não sabe por quê? O que que tá fazendo? Saiu entrando assim? Eu tava desmaiada. Eu não sei o que aconteceu. Desmaiada. Por que que você tá com a glockzinha na perna, então? Qual foi dessa glock do Flamengo aí? É soft. Qual é dessa... Qual é dessa G3 do Flamengo aí? Fala aí. Mata, é. Ninguém vai te assaltar, mas vai te dar um tiro de verdade. Pega aí, moleque. Pega aí, moleque. Pega aí, moleque. Pega aí. 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 Tá apontando a arma aí? Vai ficar apontando a arma também pra mim? Não, era só pra isso, tá? Só pra ter tudo. Ah. Pega aí. Qual foi desse cara DR7 rondando aqui? Sério. Ó, nós tem... Nós tem que matar os caras das LLESH, não DR7 não. Ô, frango chupado Ô, doidona, ô, doidona Jota do 10 Tá falando com quem, cara? Tá falando comigo? Tá falando comigo? Não, essa porra dessa mulher não responde igual um cachorro velho Olha lá, olha lá Tá, agora ela tá andando direito, tá andando toda cagada antes, tadinha Jota R pesudo Ah, chutei o balde com vocês, tô nem aí mais não Fé, 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 fé Ah, a surtada tá vindo aqui, ó, ó Ela tá disfarçando, Jota Quê? Ela tá disfarçando Deixa ela Ai, ai Ela tá disfarçando pra você chegar nela Foi chegada no... Waddua É barra beijar né? Quê? Barra beijar o e-delão pra beijar Namarra? É barra beijar Onde você quiser Namarra? Deixa eu te falar que eu estou vendo bem tudo o que você está falando na sua live, tá? Não te apreça Deu F, tropa Ela está assistindo a live Tô boladão É isso, cara, manda dar uma tira perto de você Se ela está me assistindo a live, ela me segue no Instagram É isso, cara, você é muito analfabeto Ah, mandou o Trevin Perigosa Oi, Jota, esse bagulho tem que ver como jogar no emulador? Isso não é emulador não, o seu animal, é no computador Emulador é para você rodar aplicativo de Android Caralho, tem que ir lá em cima A voz de robô Que lixo burro Maquiagem de autoria da saúde civil na minha live Bom, se eu não fosse pra ver, ela estaria aceitada, né? Porque eu não tenho que me ver se tem branca Ah, grossa Ignorante Olha que bonitinho, tropa Que bonitinho Olha Olha, todo protótipozinho, ó Ó Credo Que menino bonitinho Ai, filho da puta Morta tua avó Pra ver se fica, cacão Vou clipar no YouTube, essa porra Hum? Não vou clipar Morta, então Tá doidona, porra Tá beijinho Só pra ela Gente, pelo O que será? Tá com o meu papagaio Papagaio de pirata Fica aí Vamos jogar aí Vamos jogar aí Fica aí Fica aí Fica aqui O que é o cachorrinho do Lucas? O que? É o cachorrinho do Lucas? É Olha o cachorrinho do Lucas O que que toca? Toma Vai, bobo Fala, patata Fazer o que com ela, patata? Fala Levar pro canto Levar pro canto Invadir uma fac Invadir uma fac? Tá doidão, porra Fala, putão Matar ela Vamos fazer um assalto Então bora Assaltar um plicozão aí Bobão Calma aí, caralho Vai a pé, animal Virou o isenbolt? Porra Tá de marola Visão, puto Visão, visão, visão Me preste corvette aí Ajuda, vai de corvette Preste corvette aí Vai, desliga aí Desliga aí Desliga aí Desliga aí Me preste corvette aí O que? Caralho, eu pago Eu blindo essa porra Presta aí Vai, pedra Blinda aí pra mim O meu blindo Vai deixar comigo 24 horas? Não Vou blindar Vai deixar comigo 24 horas? Não Então pronto Então entra no carro aí Bora fazer um bagulho Entra aí Fecha a porta aí Fecha a porta aí Entra aí Bom, bora Vamos fazer um assaltozinho Vamos Fazer um assaltozinho Tô querendo um carrinho novo Olha, pode fazer o lojinha com o José? Que? Pode Quase que me assustou do cara Pode fazer o lojinha com o José? Sei lá Bora fazer um assaltozinho Na moral Eu quero roubar um carrinho Tô querendo um carro Bora Lá na Tu blindou o carro? Que? Não Blindei não Blindei ainda não Bora já nesse daí Bora já nesse daí Então bora então Desce da mota aí Desce da mota aí Desce da mota aí Vai dar fogo Ô catiço de moto Aí, para aí Vamos assaltar Ah, os cana Os cana Os cana Volta, volta Volta, volta Vamos pegar aqueles carros Que tão parados ali mesmo Carro estacionado Lá Carro estacionado Qual foi, Matisse? Cadê? Cheguei Que diabo é isso? Ó Não Ai, quero Gente Mandar um vídeo pra vocês Ah Qual é? Qual é? Tá de sacanagem Esses cana Ó Diabo Fudeu, irmão Vai ser preso Na seta Vai ser preso Na seta Vou ser preso Nada Fala Fui sequestrado Não tá arrumado, caralho Tô Nada Vai reto Porra Ó Ó ADM Caralho Chamaram o ADM Já Chamaram o ADM Chamaram o ADM Fudeu Fudeu, porra Calma, calma Vai jogarinho Oi, irmão Não, relaxa aí, mano Não, chamaram Chamaram o cara Vai fazer a gente Se render assim Do nada Com o ADM do lado Porra Tem lógica não Ai, que isso Pode Pode Ô ADM, ADM Pode ir, pode ir Pode liberar Liberado, liberado Pode ir embora Pode ir Valeu, valeu Pode ir embora, P1 Vai, P1 ADM liberou, P1 Pode ir, P1 Valeu, ADM Valeu, ADM O animal, ao invés de meter o pé, ele volta Porra, vocês vão ficar sem só maluco, porra Fica calado Um só fala Cadê? Vão assaltar, caralho Vão assaltar, caralho Calma, calma Quer botar minha conta de ganho? Quer botar minha conta de ganho? Quer botar minha conta de ganho? Como? A minha? Não, tu maluco Ia aloprar muito Já Ia sair dando banho todo mundo Vai assaltar o bote? Vai assaltar o bote? Tá de sacanagem Deixa ele Mande pau no cu Guardou Caralho, que animal, velho Caralho, P1 Porra, P1 Olha ali, quantas quatro Quantas quatro Entra P2, cara Entra P2 Duvido que tu vai embora Vai embora, Ginal Caralho É pra eu não ir embora, viado Dá chuva Aí, aí, ó Vamos aí, ó Calma, devagarinho Devagarinho Manda encostar, hein Manda encostar Encosta aí, encosta aí Encosta aí, pô Desce da moto Desce da moto Desce da moto Desce da moto Joga ele pro alto, P1 Joga ele pro alto, P1 Puta que pariu Caralho, ciranda, cirandinha Desce da moto Desce da moto Desce da moto Porra, aí Vai levar esse carro, hein Tá batendo na gente aqui toda hora Leva esse carro aí, vai Desmanche Atropela, meu filho Se não tivesse gravando É a P1 pra tu Vai o que? Se não tivesse gravando É a P1 pra tu Bora, vamos levar Qualquer carro bom Pro desmanche aí Se foda Aí, ó Escusão parada aí Na pista Vamos ficar Aê, 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 aê Aê, ó Parem, vão estourar Vamos estourar Vamos estourar Estourar esse R7 aí Abre o carro Aí, irmão, parou, parou, parou Mão pro alto aí Mão pro alto aí Matei, vai tomar no cu Caralho, matou ele também Chama o Samu, porra Tô vendo, de deserto, esse animal Caralho, tá trocando tiro com quem? Matou Matou, matou O que? Vai sair da live? Vai fechar a live? Vai fazer o que? Vai fazer o que? Tem que entrar na minha conta, é rapidão Pra quem? Vou encerrar, calma aí Batira aqui nesse cuzão Caralho, esse Samu é muito louco, viado É o nosso abuso Valeu, valeu, bandagem, bandagem, bandagem Não, revive isso aí não, revive isso aí não Não levanta esse animal aí não Pode matar de novo? Não Cadê, cadê? Bandagem Zia, bandagem Zia Não, não tenho bandagem, não tenho problema Ei, meu senhor, deixa eu fazer um projetinho que tem aqui Ah, tem que entrar Já é O que? O que ele fez? O que? Consertou o carro? Valeu, meu pessoal Meu carro tá blindado Oh, o Mega Man roubou o bagulho do Samu Caralho O Samu foi parar dentro do carro do teu P1 O teu P1 foi parar no lado dele Tu roubou o carro Sai, porra Acelera Consegue Tá sem a chave O teu P1 é um animal, mano Se for o bagulho de urgência, tu não consegue acelerar Não tem que ter o P1 que você não tá bom, não Ah, Jota, mano, tô depagado Tem que ter a chave desse animal Ô, Jota Fala, diabo Tá andando todo cagado, hein Tô Primeiro vão lá no hospital, né, pai É Bora lá no hospital Ah, no hospital lá não tá regenerando mais não Saiu Porra, não, 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 não Caralho Meu Deus, cara, matou o coitado do cara Filha da puta Oh, porra, eu ia falar Samu, o mais rápido que tem na vida Olha o carro do Samu Caralho Samu chegou de ir Bandage, bandage, bandage Bandage Vai te matar de novo Não pode Tá falando o que ainda Morreu Nossa, não caiu Tá doido Meta bala nesse dedo Meta bala Caralho, alemão Moro, mete bala nesse cara Mete bala nesse cara Mata ele Mata ele Mata ele Tu é muito do ceguinho Caralho, é aqui Me batendo Já morri Morri cinco vezes por causa dele Me batendo, porra É, vai morrer de novo Ah, não Me bat Caralho, tu matou Ele me matou cinco vezes, cara Esse cara me matou cinco vezes Esse animal Filho de Kenga, virgem Vou botar até o cinto nessa porra agora Caralho, filha da puta Tu viu Caracuzão Só na outra conta Ah, mentira Ah, juro pra tu, pô Quer o que? Tu vai perder todo o seu dinheiro Se eu blindar na outra conta? Quer o que? Entendo na outra conta só pra blindar Tu quer... Hã? Entendo na outra conta só pra blindar Tu quer... Tu quer perder todo o seu dinheiro Se eu blindar na outra conta? Caralho, correndo tudo cagado Olha lá Estupraram o cu do personagem Nenhum médico não tem mais blindagem Tem mesmo? Ô, glória Blindagem? Blindagem Banda... Tomar no cu Aí Tu quer... Tu quer perder todo o teu dinheiro Se eu blindar o carro na outra conta? Tu quer fazer uma aposta comigo Que eu blindo na outra conta? Quer? Vai fazer um pique de 50 pra mim na vida real Já é, então E se não tiver? E se eu tiver? Não, calma aí Se eu for dono desse vídeo Tu me dá um 50 Tu me dá um 50 Se eu for... Se eu for dono... Não, eu vou entrar na outra conta Com a mesma voz em live Tu vai entrar na minha live Você vai assistir a minha live Ó, pega a visão Escuta, escuta Escuta Tu entra na minha live Tu vai me assistir Então... Não Tu vai, ó Tu vai entrar na minha live Vai assistir Tu vai entrar na minha live Vai assistir Vai me ver mudando de conta E se eu for dono do servidor Tu vai fazer um pique de 100 Zão pra mim Na vida real Tá o que? Dono do servidor na outra conta Tá o que? Dono do servidor? É Vai lá, vai lá Vou trocar de conta Abre minha live aí, então Segue aí no Instagram, ó Quase eu tô mandando Não? Tá indo lá no Insta também? Quase eu tô mandando Tá indo lá no Insta Não Me segue aí no Insta Pega meu link E assiste minha live aí Que eu vou trocar aqui de conta E tu vai fazer um pique de 100 Ué? Ué? Tá querendo? Não quer apostar, pô? Ué? Então tá com medo de perder dinheiro Não Eu quero dinheiro na vida real RP RP eu posso gerar pra mim, pô? Aqui na City eu gero dinheiro pra mim Dinheiro não Dinheiro não vou não Ah, então tu peidou, pô Porque na City eu gero dinheiro pra mim, pô Quero dinheiro Quero plata Money Fala pra ele Fala pra ele que o que a gente dá pra ver Quanto ele que tem Eu sou boa Então Tô te falando, pô Sou dono do servidor, caralho Caralho, que braço Quebrou Então por que tu não tem algum VIP aí pra mim? Que? Me dá um VIP aí, então Não te conheço? Como que eu vou te dar VIP? Não, Marta Mas que mau tempão jogando Que mau tempão? Tem nem seis minutos, pô Ah, tu é dono do servidor não Entra na outra conta aí pra gerar um VIP pra tu Pra tu blindar o carro Tu quer um VIP? Vou botar Vou Vou entrar na outra conta aqui Vou gerar um VIP nessa minha conta Vou blindar o carro aqui pra nós Pera aí Já é Me dá um VIP Já é Marca aí Que eu vou fazer em live Entra na live aí pra tu assistir, bobão Eu não Não dá pra mim entrar na live Para de jogar e entra na porra da live Marca um 10 aí Marca um 10 aí Quebrou 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 a porra do carro Marca aí Que a gente vai acertar Vai ter os blindadão Bora, marca aí Calma aí, rapaziada Que agora eu vou apelar a tropa Vou apelar Vou jogar apelão agora Você é o dono do bagulho, xoto? Eu sou mesmo Vai, mano Sai, mano? Vai, mano? Nem morreu, já Qual é? Vai, mano? Vai, mano? E aí E aí E aí E aí E aí Acho que nem terminaram o teto ainda por isso tá assim E aí Como é que faz pra entrar nesse bagulho mano? Entra pelo Google? Não tem que baixar o GTA depois o MTA Não tem pessoal no mobile não? Não dá nada Entra pelo Google É o quê? Ai que bicho Que foda-se... Você rolave não? Não. Mas tem que reiniciar o Pcif, tá uma bomba. Reinicia. Hã? Depois reinicia. Nem lembra, 24-7-30 acho que foi o do cara. É. Vinte-se-quatro-trinta, vinte-quatro-7-30. Vinte-quatro-7-30. Dá 24-30. Não. Não, vinte-cário. Nem conheço o cara. Pode dar, o cara da... Da Pcção. Como que vai embora? Guarda chuva, hein? Guarda chuva, um casa aqui em Suave Que casaco, meu? Meu casaco sumiu Tá chamando o pão Dá a live Tá chamando o pão da live Fechar a live? Não Da Botar Ooverlady A live está pausada Não tem esse bagulho não Tem que botar aí Eu tô ouvindo a live Ainda Eu não, aqui Patatá Tô ouvindo a live Tá uma bomba, mano Vai ter que iniciar mesmo Isso aí demora tipo Dez segundinho comigo Tá demorando um minuto O jogo ficou jogando dia inteiro O jogo ficou jogando dia inteiro Fechou nem o PC É... Descansou Papo eto Tava jogando desde de manhã Tá desde que horas? Daí das onze Dez ser por isso Carrega a TV quanto? Tem mil? Acho que é mil e trezentos Uhum Mas ontem eu fiquei quase o dia todo Das nove até as onze Da madrugada Das nove da noite até as onze Não ficou assim, não Tchau 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 Vai ter que reiniciar o PCF, tem jeito ou não, tá travando muito. Olha lá. Deve estar usando 100%. Vou iniciar mesmo. Pode fechar a live? Caralho. O bagulho foi parar em cima, cara. Foda que quando ficar carregando aquela bolinha, é como se não saísse do GTA. Não tem como sair, tem que carregar a bolinha primeiro. Não tem como sair. Não tem como sair. Aqui. E aí. Caralho, tá gravando até o bagulho da live Acho que não, tá te subindo pra caralho Tá te subindo pra caralho, acho que não Pô, eu tenho que ver que minha mãe deixa eu ir pra casa de vocês Chuvendo pra caralho Évito Tauf Tá te subindo pra caralho Tá te subindo pra caralho